Olá pessoal, quem tá chegando aqui vem pra cá pro setor de açougue, olha a bisteca suína hoje pessoal, a bisteca suína baixou pra 9,90 o quilo, hoje aqui no açougue aqui, você que tá chegando aqui agora aí, dá um pulir aqui no setor aí de açougue hoje, olha a bisteca suína 9,90 o quilo, pernil também 9,90, olha a costela aqui ainda, dá 13,90 o quilo, aí dá costela bovina, não é suína não tá, bovina de 28,90 pra 13,90, pernil. 9,90, carré também, olha o carré, o carré, aí de poder aí ó, ficou 9,90 o quilo do carré também, também tem músculo bovino hoje, 24,50 aqui no açougue, então vem pra cá. Pessoal, você que tá chegando aqui agora, dá um pulir aqui no setor aqui de açougue, aqui da arica duva, tá aí o melhor do açougue hoje, olha aí, Copa Lombo hoje, 18,99 o quilo, aí da Copa Lombo aí, tá na promoção hoje aí, dá um pulir, vem pra cá e confira aí as grandes ofertas de hoje, aqui pra você cliente que é no setor aí de açougue, aproveita. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí